Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou a Carolina, professora de macramê e também estilista de macramê. Pra quem não sabe, a gente faz sandálias de macramê, chinelas de macramê, calçados de macramê em geral. E eu vou falar pra vocês que a gente tá montando um rebranding na nossa marca. O que significa isso? A gente tá passando por uma nova identidade visual. Por quê? Porque além da gente ensinar, a gente também vende, não é verdade? Não adianta nada eu ensinar pra vocês como que vende. E eu não tá vendendo na prática ali também. E a gente faz isso através do nosso Instagram, que é arroba usearagão. Então se você tá seguindo arroba usearagão, é pra vendas de calçados e macramê. Agora como professora, é arroba carolinaaragãoen. Mas eu vou deixar tudo especificado aqui pra vocês. Hoje a gente vai falar sobre as ferramentas que eu utilizo no dia a dia do meu ateliê. Como eu me organizo, como que eu edito as minhas fotos, quais ferramentas que eu utilizo pra facilitar a minha vida e pra dar uma organizada aí, pra eu saber o que eu fazer no dia a dia também. E eu vou mostrar tudo pra vocês na prática. Porque nada melhor do que ter tudo organizadinho ali, saber tudo o que vai fazer e ter as ferramentas necessárias pra cada tipo de tarefa do seu dia a dia. Vamos lá então? Se você não curtiu esse vídeo, curte esse vídeo aqui, já se inscreve nesse canal, ativa o sininho das notificações também, pra você não perder nada do que vem por aí. Bora lá? A primeira ferramenta que eu utilizo demais no meu dia a dia é sobre organização, tá? Eu vou trazer duas ferramentas de organização pra você. E a primeira ferramenta é o Google Agenda. Eu utilizo todos os dias esse Google Agenda. E eu vou te explicar direitinho, tintim por tintim, como que funciona e como que você pode incluir aí nas suas ferramentas diárias. Olha só então. Esse aqui é o Google Agenda, né? Então você, ó, Google Calendário, tá vendo? Ó, Calendário Google, tá bom? E ele é gratuito, tá, pessoal? Então como que você vai fazer? Olha só. Aqui são as suas agendas, tá vendo? Então aqui você vai organizar suas agendas. Tem aniversário, né? Você tem um ateliê, tem que editar algum vídeo, a família, a gravação, igreja, Instagram, né? Então é tudo que você tem que fazer. Você vai adicionando aqui do ladinho, tá bom? E aqui é as suas tarefas do dia a dia, né? Então, ó, olha só. Segunda-feira, então todas essas são as minhas tarefas, né? Começa às 5 da manhã, olha só. Então aqui fica todas as minhas tarefas, ó, da semana passada, tá vendo? Ah, então eu quero marcar uma tarefa aqui, ó, tá? Das 5 às 7 da noite. Então das 5 às 7 da noite eu tenho reunião. Ah, eu tenho reunião, tá? Então a reunião aqui, ó, do Carolina Aragão, do curso. Mas pode ser que seja do ateliê, né? Ou alguma edição. Então você vai vendo aqui. Ah, eu tenho uma reunião do Carolina do curso. Então eu clico em salvar aqui. E ele vai salvando. E sabe o que é o mais legal? Se você tiver no seu celular também, esse aplicativo do Google Agenda, ele vai te notificando. Então você tá lá na reunião e dá a sua hora de você sair. Você tem que fazer outra coisa, outro compromisso. Às vezes, ah, agora eu tenho que fazer produção lá no ateliê. E aí ele vai te notificar, ó. Encerrou, agora é a sua hora de ir lá e produzir no ateliê. Agora eu tô gravando esse vídeo, por exemplo, e tá na minha agenda. Quando eu parar de gravar esse vídeo, ele vai me notificar, falando. Ó, Carolina, agora é a hora de produção. Então eu vou sair desse vídeo e ir pra produção, depois ir pra editar esse vídeo. E tudo certinho, pelo Google Agenda ali. Então essa organização é fundamental pra gente priorizar a qualidade do nosso tempo. Então senta, segunda-feira de manhã. Vê ali o Google Agenda, o calendário do Google, que é gratuito pra você. E você faz todo o seu calendário ali, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Deixa tudo organizado, por quê? Vai chegar na quinta-feira, você vai no seu calendário e você vê o que você tem pra fazer naquele dia. Deixando tudo organizado, você tem prioridades, né? Você não fica, meu Deus, o que eu vou fazer nesse dia? Você fica inventando tarefa. Você não precisa ficar inventando tarefa, mas sim segunda-feira, sentar de manhã e organizar tudo o que você tem pra organizar na semana. A nossa segunda ferramenta é o Notion. A gente utiliza demais ele pra organização de tudo, pessoal de tudo. Se é documentação, se é reunião, se é o que a gente vai ter que fazer naquele dia. Toda a nossa identidade visual tá lá, toda a nossa comunicação, o que a gente é, qual a nossa visão, quais os nossos valores. Toda a identidade da nossa marca tá lá. Todos os projetos que a gente vai ter aqui no YouTube tá lá. Todos os projetos que a gente vai concluir tá lá. Todos os objetivos, todas as metas, tudo organizado por lá. Então, pessoal, vale muito a pena, vou mostrar um pouquinho pra vocês o nosso Notion, mas vale muito a pena você investir um pouquinho de tempo pra organizar todo o seu ateliê, todo o seu estoque, tudo por essa plataforma. Então, chega de papel e caneta. Chega de organizar tudo por papel e caneta e organizar tudo pra deixar físico, né? E passa tudo pro online, porque é muito mais fácil de você saber e se organizar tudo por lá. É como se você tivesse várias pastas, né? Físicas, assim, no seu ateliê. Ah, esse daqui é pra empresa. Esse daqui é a documentação da empresa. Esse daqui é pra estoque. Esse daqui é pra pedido. Mas em vez de você ter tudo em pasta ali física, você pega essas pastas e coloca tudo ali no computador pra você ter tudo organizado direitinho. E se alguém quiser saber alguma coisa, tá ali pra você nessa plataforma. Então, como se a gente tivesse pastas físicas e a gente colocasse aqui tudo bonitinho aqui, ó. Tá? Então, ah, vou entrar aqui em conteúdo, só pra vocês verem. Tá? Em conteúdo tem várias pastas também. A criação de conteúdo, estratégia, inspiração, identidade, conceito. E aqui algumas coisas que a gente tem que fazer ainda. Então, vale muito a pena você se organizar pelo Notion. A terceira ferramenta que eu utilizo muito no meu ateliê e que eu quero falar com propriedade aqui pra vocês, pra vocês utilizarem também, é o chat GPT. Porque esse queridinho aqui, pessoal, esse aqui é o novo membro da equipe. Eu falo assim, por quê? Porque ele é uma inteligência artificial que tudo que eu pergunto pra ele, ele responde pra mim. Tá? Então, você deveria colocar no seu ateliê também e saber utilizar esse chat GPT. Ele tem uma comunicação muito fácil. É só você fazer qualquer tipo de pergunta e ele vai te responder. Porque ele tem todos os dados armazenados ali dentro dele. Então, ele pega todos os dados da internet e ele armazena dentro ali dessa ferramenta. E qualquer pergunta que você fizer pra ele, como assim, Carol? Ah, me dê ideias de criação de conteúdo pro Instagram sobre ambientes planejados. Tô falando qualquer coisa aqui, tá? E ele vai lá e vai te responder quais que são os posts que você deve fazer no Instagram. Dando dicas e te ajudando, né? Te auxiliando. É como se fosse um funcionário mesmo no seu ateliê. Um funcionário mais inteligente, né? Com dados aí armazenados de diversas formas também, de diversos nichos também. E que você deveria pegar e estudar um pouco sobre ele. Porque ele vai te auxiliar muito no seu ateliê através das perguntas que você não sabe a resposta. Olha só, pessoal. Esse daqui é o chat GPT. E a gente faz algumas perguntas pra ele antes da gente começar. Mas eu vou até fazer uma aula pra vocês algum dia. Fazer uma aula pras alunas lá algum dia sobre o chat GPT. Mas vamos lá, então. Olha só. Como que você faz as perguntas pra ele? Vou fazer qualquer pergunta aqui, tá bom? Qual cordão utilizar para fazer macramê? Olha lá. Vou perguntar pra ele. Ele vai vir aqui, ó. Ó, pode ser cordão de algodão. Ele tá falando, ó. Cordão de algodão. Cordão de juta. Cordão de nylon. Poliéster. Ó, de lã. Barbante. Cordão, tá vendo? Encerado, ó. Ele fala pra você qual o cordão que pode utilizar. Mas eu falo pra você, toma cuidado também, tá? Por quê? Porque alguma das vezes ele não sabe a resposta e ele vai te informar que não sabe. Que ele não tem o cálculo disso. Que ele não tem a resposta pra isso. Que pode ser algo que não seja aquilo, mas ele vai te dar alguma resposta. Ou seja, é muito importante que você tenha conhecimento também. Tenha uma base de conhecimento ao perguntar pra ele, sabe? E se você vê que tá meio esquisito aquela resposta, entre em contato com alguém, com algum especialista no assunto, né? Igual você vai, você pode perguntar sobre sandália de macramê aqui. Ele não vai te saber responder. Por quê? Porque ele pega todos os dados que ele tem na internet, que já foi perguntado pra ele também. E não tem dados na internet relevantes a isso, sabe? Então, é muito importante que você entre em contato com uma especialista, uma estilista de calçados e macramê, de sandália de macramê também. E sempre busque referências naquele assunto que você mais gostar e que é o seu nicho também. É isso, pessoal. O vídeo ficou mais curtinho também, mas eu quis trazer esses três que eu utilizo muito mesmo, tá? Mas eu utilizo várias outras ferramentas, como edição de foto, edição de vídeo. Daí eu posso trazer também aqui pra vocês. E como que eu faço essas edições na prática também. E outras ferramentas que eu utilizo no meu dia a dia. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!